Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, todos os cômodos dela são bem espaçosos, ela está bem conservada, piso frio. A cozinha também tem um bom espaço, ela tem saída aqui para o redor lateral, mas tem uma escada de acesso à churrasqueira. A cozinha é bem ampla, voltando para a sala. Este é o lavabo. Agora vamos subir. Deixar o primeiro quarto. A área da churrasqueira. Aqui é aquela escada de acesso que a gente viu na lateral do terreno. O banheiro. Chuveiro elétrico. Aqui é o segundo quarto com o armário embutido. E por fim, a área de serviço. Ela tem esta parte coberta, com dois tanques, bem ventilado. E aqui ao lado, a área descoberta. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.